De acordo com o IBGE, o setor de serviços cresceu pelo segundo mês consecutivo e em maio apresentou aumento de 1,2% na comparação com abril. Quem analisa esse resultado é o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o setor de serviços. O IBGE divulgou ontem o resultado do crescimento do setor em maio deste ano, que foi de 1,2%. Dessa forma, o acumulado do ano chega a 7,3%, o que é muito próximo das expectativas dos agentes econômicos para esse ano, que é acima de 5%. Dentre os setores que a gente poderia destacar, que tiveram o melhor resultado, cabe lembrar os serviços prestados às famílias, que cresceram mais de 17%, e também o transporte aéreo, que cresceu 60,7% em maio. Ora, com esse avanço, tanto dos serviços prestados às famílias quanto do setor aéreo, isso demonstra que o setor está em pleno crescimento e o setor de turismo está se recuperando das perdas que teve no ano passado, que foram muito significativas. Mas agora, daqui para frente, tudo leva a crer que o setor de serviços vai continuar nesse ritmo de crescimento. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco, tenha um ótimo dia.